Menina, esse é o L.A. Pode mamar, pode mamar, pode sentar, pode plantar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar Vou penetrando, a sua xota só paro quando gozar É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra